E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de Heroes of the Storm, e hoje eu vou falar sobre o Murk. Deixa eu te perguntar, por que o Murk? Tipo, você se pergunta. Primeiro que eu já falei isso uma vez, tá? Porque o microfone bugou, eu tô fazendo de novo. Estranho, né? Tem tanto personagem novo, ele vai falar do Murk. Nossa, que bosta, mudou tanta gente. O que o Murk fez? Então, o Murk é interessante, porque tipo, o Murk pode ser muito bosta, mas ele pode ser muito bom também. Tá? Eu vou aumentar aqui, eu vou pegar o Bribe, inicialmente. Eu já falo do meu time, tá? Eu já falo do meu time. Pera. Fala pra você. Tá? Por que que ele pode ser muito ruim? Porque a gente viu que veio a Liming. Tem uma moça na base. Parado. É... Então, o que acontece? Pode ser muito ruim o Murk, porque pensa, quando a Liming mata uma pessoa, ela reseta o talento, tá ligado? Ela reseta as habilidades. Ou seja, se ela ficar me matando, eu posso foder meu próprio time, tá ligado? Eu realmente posso foder meu próprio time. E... Agora, por outro lado, se eu me matar pra matar ela, pode ser uma coisa muito boa. Tipo agora, tudo resume-se quem vai... Ai, meu Deus do céu. Quem vai matar... Mano, tem uma pessoa na base, tá ligado? Mano, tem um nego na... Tipo, ele não sai da base. A base é o lugar dele. É ali que ele quer... Ele quer fazer isso na vida dele. Ele fala assim, nossa, eu quero ficar nessa... Aham! Ele saiu. Boa. Aqui eles não estão. Tem um rolezinho aqui. Pronto. Tem gente aqui. Neste nível, eu vou pegar... Não vou pegar mais isso, tá? Eu não vou pegar o... Eu vou aumentar a área do... Este tem healer? Não. Eu vou pegar o Inveno. Oba. Eu tenho que tomar muito cuidado de Merc contra essa nega, porque eu juro que eu posso foder meu time muito. Opa. Por isso que eu estou pegando agora talentos de bolha. Eu vou colocar bastante coisa para sobreviver. Tá? Opa. Opa. E... E eu vou tentar enrolar o time adversário enquanto a gente pega os... E a gente tem viking no time também, tá ligado? Vai ser um pouco complicado. Ah, não! Boa. E aí a gente precisa empurrar um pouquinho a lane também, porque a gente pegou bribe e a gente não está pegando muito stack. Então vai ser um pouco complicado esse jogo. Pode dar... E outra. A gente tem... A gente tem... Vikings e Merc. Então... Velho. Pode ser que a outra, Liming, destrua. Só por causa desses dois... No caso, detalhes. Vai? Então tem que tomar o triplo de cuidado. Triplo, triplo, triplo. Eu vou colocar um ovo muito louco aqui, ó. Sente sorte. Eu não posso colocar ovo mais. Vou colocar um ovo aqui. A gente tem que defender a nossa Liming e tem que pegar deles. Olha lá. Quase que eu me fodo de novo, tá vendo? E outra. Lembrando, não é quase que eu me fodo. Quase que eu fodo o meu time, tá ligado? Esse é o foda. Então... Olha lá. Ah, isso! Tá funcionando, tá funcionando. É só a gente tomar cuidado. É só a gente tomar... Ah, não! Nesse nível... Ah, Kenga. Tudo bem, tudo bem. Aqui a gente vai aumentar a área do slow. Ou a... Não, a gente vai aumentar a área do peixe. A área do peixe. Oh, fuck. A gente vai aumentar a área do peixe, que é muito importante a gente fazer isso. Oh, o zero-to-to aqui, oh. Você acha que eu tô... Você acha que eu tô de zoeira? Você acha que eu tô de zoeira? A gente vai mudar o peixe de lugar de novo. Quer que eu pegue a planta? Não, deixa eu... Eu ia falar, mas o Eric pega. O Eric, tipo... The best planter! Ou plant-taker. O famoso plant-taker. Ai! Morreu. Olha lá. Isso que a gente tem que fazer. É isso que a gente tem que fazer. Tá ligado? A gente tem que violentar o último adversário. Chover. Damage. É isso que a gente tem... A gente... Ah! Lembra que eu falei que eu não podia fazer? É foda. Mas tudo bem, não tava no meio do teamfight. A gente não pode fazer isso no meio do teamfight. Mas você viu como uma skill dela destrói o Murky. Se ela acertar essa orbe em mim, abraça, velho. Não converse comigo depois. Pô, pega esse negócio aqui, por favor. É assim que funciona, velho. Opa! Vou tomar um peixe aqui. Olha o peixe do zone. Olha o peixe do zone. Opa! Solta o W. Opa! Aí tem que ser. Assim tem que ser, ó. Tem um negócio aqui. Isso. Ops. A gente tem que spamar... Maravilha, maravilha. A gente tem que spamar o Invenom, tá ligado? O Invenom é uma coisa que a gente tem que spamar. Eu vou pegar esse aqui porque eu não quero ir lá na frente. E agora, neste nível, é o seguinte. É o seguinte. Entenda uma coisa. O Octograb é muito bom nessa situação. É muito bom, ok? Muito, muito bom. Porém. É... O pessoal queria que eu pegasse Ultimates diferentes pra mostrar a... A viabilidade, digamos assim, sabe? Dos Ultimates. Eu tô vendo você... Você tá me tirando, velho. Então, assim. Nesse jogo, a viabilidade desse Ultimate é muito boa, tá? Então, eu vou pegar esse aqui. E eu vou esperar que o meu time não me ve... Resumindo. É isso que eu espero. Deu? Mano, olha os ovos... Os ovos... Violento que a gente tá colocando. A gente tem que colocar o ovo assim, ó. Se bem que aquele foi um... Um ovo padrãozinho, até. Ah, ainda quase que ele esporta na volta. Vai morrer de Poison. Não vai morrer de Poison? Não. Vem. Não morreu. Vamos pegar as plantas aqui. Os dois juntos. Vem ali. Ó. Esse Ultimate, velho. Morreu. Esse Ultimate é pra batalhas muito grandes, tá? Então, tipo, eu recomendo a gente pegar isso aqui. Recomendo super a gente pegar isso aqui. Mano, vai que tanca, velho. Você tá me tirando? Vai que tanca, essa porra. É só virar uma... Ó. A luzinha tomando aqui, ó. Agora você tanca. Eu vou lá em cima. Enquanto eles tão fazendo isso aí, eu vou lá em cima. Nossa, eu vou fácil ali em cima. Ó. Tá vendo que você joga na área? E vai. E vai. Ó lá. Ó. Ó o Slow. Ó o Slow. É isso que a gente tem que fazer, velho. E a gente inutilizou o Artanis também, tá ligado? Inutilizou o Artanis. Não, a gente... Não, não, não. Não corra. A gente coloca um peixe onde as pessoas vão. Vem, isso. Vem, peixe. Tem nada pra aqui, ó. Nível 3 que a gente vai pegar nível... Ó. A gente vai dar mais um dano aqui. Nível. Nível 3 a gente vai... Reduzir o cooldown da bolha. Tá. A gente vai reduzir o cooldown da bolha. Ai, padei. Uh, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Tranquilo. Foi boa. Eles não podem pegar 5 coisinhas. 5, 5, 5. Pega, pega, pega tudo. Pega, 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 pega tudo. Yes, baby, baby. Deixa o ovo ali por agora porque não é um lugar muito comum. Pode deixar ovos. E aí a gente tá fazendo... A gente tem que sobreviver. Tem que sobreviver. Porque quanto mais a gente sobrevive, menos... É... Aliming usufrui da nossa morte pra resetar. Vou colocar um ovo ofensivo aqui. Hum... O famoso agressorvo, né. É o ovo agressivo. Agressor. Opa. Opa. Tem alguém ali no lugar errado. A gente vai ter ultimate e a gente consegue transformar. O team fight. Ops. A ideia foi boa. Ai, eu senti que não precisava. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha que lindo. Olha que lindo. Você joga pra um lugar... E é... E detalhe. Do mesmo jeito que ela me foca... Do mesmo jeito que ela me foca... What? Calma. Respira. Ele não pode ver meu ovo ali. Vai ver, vai ver, vai ver. Tô em problema. Tô longe. Não viu? Ah, viu, viu, viu. Tá ótimo. Bem. Agora, a bolha vai recuperar nosso HP. Por quê? De novo. Sobrevivência. A gente tem que esperar só um tempinho pra pegar o ovo. Pra colocar o ovo. Porque eles tão... Porque eles tão... Isso. Maravilha. Você vê que eu fui sem ovo mesmo. Tá? Porque se eu esperasse pra colocar o ovo, não ia dar certo. Não ia dar nem um pouco certo. Vou pegar esse negócio aqui. Alguém me ajuda. Help. I need somebody help. Vamos recuperar o HP. A gente fica caetando os bichinhos. Ih, bolha de novo. Tá vendo? Mais uma vez. Caetou os bichinhos. Caetou, caetou. Falhou. Agora a gente... Isso aqui pode empater, velho. Você vê que de um jeito ou de outro, a gente consegue fazer mercenário, tá? Porque não é a build que muda isso. É... Só muda o jeito que eu vou jogar o personagem, entendeu? Mas o personagem faz. Ó, cancelou o teamfight aqui. Acabou. Eles não podem correr atrás. Não, 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 não corre atrás, velho. Se ele não bater, ele não recuperar o HP. O HP. Ai, linda. Mas ela pegou o negócio de... Não, vamos correr atrás porque não tem necessidade mesmo. Você vê que até agora eles não pegaram uma planta, né? Tá massa, tá massa. Já vai aqui, já vai aqui de novo, já vai aqui. Agora eu peguei o... Redução do rolezinho. Ush. Ush. Ó, é agora, ó. A gente quer pegar essa tia aqui, ó. Tá vendo? Ela não tem nada pra fazer pra escapar. Que do mesmo jeito que ela é boa contra o meu personagem... Personagem? Ush. Eden. Tá ótimo, tá ótimo. Não precisa, não precisa correr atrás. Não precisa. Marra... Que maravilha. Chato pra comer. Ixi. Ih, morreu um Jolie. Lindo, lindo, lindo. Mato real ali. Mato real ali. É uma cópia, gente. É somente uma cópia. Solamente uma cópia. Solamente... Uma cópia. Isso é pro meu público espanhol. Tá? Eu tenho público espanhol. Não sabia que eu tinha, mas... Ah, é brincadeira. Tô indo lá no top. Cara, eles ainda não pegaram cinco plantas. Ah, agora eles pegaram. Eu ia achar estranho já, Torino. Olha o Eli. Olha o Eli. Olha o Eli. O Eli. Pega ali em cima, aqui. Orbi, orbi, orbi. Ah, não. Acho que eles não viram. Ai. Pegou nas costas. Ah, eu tô vivo, perdão. Eu falei morri, deve demorar pra voltar. Não, eu morro aqui. Eu esqueço. Tá, vamo lá, pá. Meus, os vikings tão... Pegando o folê do mapa já. Tá vendo que a gente... Até agora não morremos tanto pra essa... Nossa, se eu tomasse essa orb. Nesse nível? Ah, eu vou parar as pessoas no chão com o meu teammate. Eu vou pegar o upgrade do teammate, né? Aí sim, na hora que tiver um teamfight assim, louco... Aí você vai ver que putaria que vai ser. Me empurra pra cima, me empurra pra cima. Isso. Ah, eu vou limpar o bot. Vamo limpar o bot. Não, tá aqui. Maravilha. Tá ótimo, ótimo. Gente, tem uma planta ali. Isso. Vamo, vamo, vamo. Tem que colocar um ovo altamente ofensivo, tá? Onde é que eu vou colocar esse ovo? Não acho que vai ter batalha aqui, então a gente coloca o ovo aqui. Porque a gente vai ficar aqui em cima, sabe? Ó, agora a gente chega aqui, ó. Faz isso aqui. E, abraço. Vamo lá. Ai, não. Meu Deus do céu. Ó, eles querem levar o keep, não. Eles querem levar o keep barra core. Agora a gente faz isso aqui, ó. A gente empurra a diagonal aqui. E, solta o rolê. Olha lá, olha os bichinhos. Tá vendo? Eu cancelei a Liming de ficar lá no top e... Muito boa, time. Eu cancelei a Liming de ficar lá no top, tá? Eu fiz com que ela não venha. Porque se ela fosse ali, mano, fodeu. Ela com slow e parada no chão, não faz nada. Ela precisa se movimentar. Ela precisa soltar e sair, soltar e sair. Então, entendam. Do mesmo jeito que ela é boa contra o meu personagem, eu sou bom contra o personagem dela. Certo? Então, você vê aqui que em dano a gente não deu dano nenhum. Porque não era esse intuito nosso. Tá? Nosso intuito era não morrer muito. Primeiro, não morrer muito. E ajudar meu time a matar as pessoas. Então, a gente tinha que ajudar o Zeratu. Tirar o Zeratu. Tirar a Liming. Então, olha. Ela morreu seis vezes. Seis vezes. Tá? No total, a gente morreu duas. Porque se não me engano, são oito, né? Então, tipo, muito boa. E eu não morri dentro. O importante é não morrer dentro de teamfight. Tinha gente assim. Muito bom. Vocês também. Vocês vão pro YouTube. YouTubes. Esse era o intuito do jogo. Não morrer muito. Na verdade, na verdade, esse era o intuito. Em outros casos, o Murk pode ficar se suicidando. Por isso que eu queria fazer... Porque, tipo... É... Tipo o Leoric, no caso. O pessoal fala assim. Ah, não tem problema de você morrer de Murk. Porque você volta. Hoje em dia, você tem que tomar muito cuidado jogando de Murk. Porque se você morrer pra Liming. Você não só tá dando pouco XP pra eles. Mas você fez com que resetasse as habilidades dela. E ela pudesse soltar todo o kit dela de novo. Então, tipo... Em nenhum momento aconteceu isso no teamfight. Eu morri fora. Fora. Certo? É isso que você tem que fazer de Murk. Tomar cuidado. Ou matar ela antes de você morrer no teamfight. Beleza? Então é isso. Eu sou o Cadão. Fico por aqui. Até a próxima. E se vocês gostaram, gente. Aqui embaixo. Dá um joinha. Não se esquece de comentar. Ver o que você achou do vídeo. E se inscrever no canal aqui embaixo. Se vocês quiserem outro herói. Ou alguma outra coisa. Pode pedir aqui nos comentários. Que a gente faz. Ok? Então eu fico por aqui. Até a próxima. Faliu!